Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar No teu beijo me... Aê, DJ Gordinho da VF Que porra é essa, mano? Nanananananana Nanananana Nanananananana Não, 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 para, para Vou ensinar como é que é assim, ó DJ Gordinho da VF O menino dos vim Esse é o canal Só Bailão Tô querendo te fuder de novo Sua chata me deixou bem louco No replay eu garanto O dobro Só não pode explanar O dobro Tô querendo te fuder de novo Sua chata me... No replay eu garanto O dobro Só não pode explanar O dobro O dobro Só não pode explanar O dobro Tô querendo te fuder de novo Sua chata me deixou bem louco No replay eu garanto O dobro Só não pode explanar O dobro Tô querendo te fuder de novo Sua chata me deixou bem louco O dobro No replay eu garanto O dobro Só não pode explanar O dobro Que o Gordinho da VF Fez tu se apaixonar Tô querendo te beijar Nem vou com o dobro Do teu beijumbi Andre Você é gostosa faz o movimento bem devagarinho Sempre você seu amante, porque o ficante não te dá carinho Você chupa no sorvete, eu tô imaginando correndo perigo Meu pedaço picado, eu remato a desejo, mas sem compromisso Pega e tá no meu ouvido, TR gostoso, me bata menino Tô querendo te fuder de novo Sua chata me deixou bem louco No replay eu garanto o dobro Só não pode explanar o dobro Tô querendo te fuder de novo Sua chata me deixou bem louco No replay eu garanto o dobro Só não pode explanar o dobro Que o gordinho da BF fez tu se apaixonar O menino dos beats O menino dos beats Quer lançamento que é novidade? Acerta aí Só vai láo Só vai láo Dá para mim O que é isso?